Fala galera, tudo bem? Vamos separar mais uma. O código de uma inscrição tem 14 algarismos, dois deles e suas respectivas posições estão indicados abaixo. Considere que, nesse código, a soma de três algarismos consecutivos seja sempre igual a 20. O algarismo representado por x será divisor do seguinte número. Pessoal, como nós não sabemos os próximos algarismos após o 5, vamos chamá-los de A, B, C. De acordo com o enunciado, a soma de três algarismos consecutivos é sempre igual a 20. Então vamos fazer o seguinte. 5 mais A mais B é igual a 20. A mais B mais C é igual a 20. E B mais C mais 8 também é igual a 20. Certo? Daqui nós temos que A mais B é igual a 15. E neste caso, substituindo A mais B, já sabemos que é igual a 15, certo? Então C vai ser igual a 20 menos A mais B, que é igual a 15. Então aqui nós já temos que C é igual a 5. Tudo bem? Por outro lado, B mais C é igual a 20 menos 8. Isso implica que B vai ser igual a 12 menos C. Ou seja, B é igual a 7. Bom, então já podemos isolar essa nossa incógnita representada pela letra A para encontrar o seu respectivo valor. Então A mais B é igual a 15. Isto é, A é igual a 15 menos B. Então A vai ser igual a 15 menos 7. A vai ser igual a 8. Bom, agora basta observar o seguinte. Vamos ter os seguintes dígitos. 5 Posteriori A que vai ser igual a 8. B igual a 7. E C igual a 5. Observe que 5 mais 8 mais 7 é igual a 20. Então temos uma sequência aqui. que ela parece estar se repetindo. 5 8 7 5 8 Bom, para somar 20, 5 mais 8, o próximo deve ser 7. Está certo? 8 mais 7 mais 5 é igual a 20. 7 mais 5 mais 8 é igual a 20. 5 mais 8 mais x é igual a 20. Então x é igual a 7. Está certo? Então a questão pergunta o algarismo representado por x será divisor do seguinte número. Bom, desses números aqui o único múltiplo de 7 é o 49. que é igual a 7 vezes 7. Bom, então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Se gostou, deixe aquele like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Abraço! se inscreva no canal hiper no limits, Obrigado.